Depois de participar do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, na Indonésia, o presidente do Peru, Olhantam Mala, teve um encontro nesta quarta-feira em Paris com o presidente François Hollande. A reunião no Palácio Presidencial entre os dois chefes de Estado durou cerca de 45 minutos. O Mala e Hollande estabeleceram acordos de parcerias econômicas nas áreas de transporte, desenvolvimento sustentável, saúde e energia. Os presidentes ainda trataram de temas da Conferência sobre Mudança Climática, que vai ser realizada em Lima em dezembro do próximo ano. França e Peru reforçaram no encontro os acordos de cooperação bilateral já em andamento. Hollande ainda destacou a parceria na área de educação, reafirmando o programa Bolsa Presidencial, que beneficia jovens peruanos para estudar em universidades francesas.